Aplausos 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 Gerardo Aplausos 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 O que ocasionou Não vai ser que ele faça uma medida agregada, não vai ser que ele produz, não vai ajuste, puxer, ou paga, porque ele já faça mais, esse problema é pouco de já não assado. E vendo realmente tantos participantes nesse seminário, eu vejo que nós somos muito próximos, que conseguimos seguir o que a gente quer, que é legalizar a viagem na França. E a fé que ele viu, ele rogado que a Cheque Stade que ele vê na França, ele pensa que ele começa a viver um posto de legalização na França. Porque é injusto a gente ter tantos praticantes assim, e não podermos realizar os momentos aqui. Esse é um pouco injusto de aguardar em mãos de praticantes, não sei se tem em si, e o fato de voar é realizando um breve em mãos em si. Temos muitos atletas no potencial, por exemplo, no cálculo, no segundo jogo, pela torre. Um pouco de atleta do triângulo, que voa como carro, que é o campeão do Atlético. O campeão do Atlético não pode deixar aqui no seu país. Dito isso, é um atleta de jogo multi-argo, que é um combate no seu próprio CPI. E no meio de vocês, pode ter algum campeão, que também não vai para o jogo daqui, porque não vai para você. Então, nós temos que dar uma cidade. Parece que o Atlético é um milhão de voos. O sapoeta se ia voar um grande campeão, que compara o combate no CPI. A coisa é o Acre Santibloc. Então, a França tem muito potencial, muitos atletas com potencial aqui. Os franceses são muito bons, tanto em perna quanto no chão. Mas a gente não pode, mas a gente pode crescer aqui. E é um atleta de voar, que é a Goku de combatante, que é de onde voa, Muay Thai ou Sog. É que é um atleta de ocupar, tanto ele nem a Goku, mas que é de fato, que é a motivação, que é uma motivação, para ocupar a Fena e ter uma alcança. A gente está imaginando o que seria na minha vida se eu nunca tivesse que entrar na academia. O Fete, a Paulo Antônio, o Mancet se imagina. E o Luiz Jamé, a E.T. Rampea. O que você ia ter, não sabia? Se o Jamé é a Rampea da Zona Academia. Então, nesse exato momento, a França está perdendo muitos talentos, por causa da nossa lei. E a França, o Simomão, a França, a perna do cu de Jean. Alicô Pitalan, atores de second floor. Mas, esse ano, 2013, a gente vai conseguir. É, Luiz, como eu digo, que é o domingo 13. O Barrio Oscilo, legalizando. Ele não... Toma a disposição para ajudar e fazer tudo que eu mostro, para nós conseguir outros pensamentos que eu tive. É, a França, ele se meia à disposição, por rever todo mundo, por legalizar essa final avança. O que, em Jean-Clau Pouca, oscila Oscilo na carreira com o Latiense. Obrigado. O Barrio Oscilo, velho da Fonte, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Por mais simples que seja a técnica, que você saiba, nunca está bom, é o último campo que você vai treinar, só o 2, só o diário direto, vai começar Vamos fazer um movimento só esticando o braço e movimentando bem o ombro Então, na chance que ele vai plus, você é mesmo para atrô lembrar, você é plus, 3x1 é plus Então, não precisa bater forte na mão do bloco, só encosta, só encosta Então, que para a zona da pêta é forte, é justo o cheiro do small Então, quando eu soco, a mão vai, a mão fica em cima Então, que tu girou quando sei lá dois, a mão avança, a mão avança, a mão tu vira caixa na mão do top Você não dá o soco só com o braço, você gira o ombro, ó E, tu vai bater o braço, tu vira caixa na mão do top Então, só aqui, olha, um, dois, um golpe Um, dois, roubando E o outro faz E a pé é a mão chante Tu vai movimentando Isso Circuito, sem desplacement Vai, circula por dois lados, ó Fê por reduzções Tchau 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 Muitas vezes, o jab é mais ou para marcar distância ou só para tampar a visão do campo de verdade. Ok, é muito forte que o Magoche seja justo para a distância e também para fermer a visão do mundo adversário. Então, você usa o jab para tampar a visão, para acertar o overhand. Ok, o Fait vive com o trabalho de fermer a visão, para a perna entre ele e o overhand. Então, esse overhand é um soco que o pessoal usa muito. Pode ser usado quando você pinta que ele vai entrar na queda e entra com ele, que é o caso que vamos fazer agora, que é o jab, o overhand, ou você pode pintar que entra na queda e entra no soco. Então ele pega muito bem. Não tem fé que ser a técnica que é a coisa maior que você pode aplicar. Você pode fazer um fint de rastrear sua posição e rastrear o overhand. E a mão vai trabalhar sua mão com a mão com a mão com a mão. Você pode fazer uma fernetura divisada com a mão com a mão com a mão com a mão. E a rastrear. Então, vamos tirar assim então. Um vai dar o jab, o jab aqui e o overhand aqui. Isso é bem longo, tá? Só encosta. Justo apresenta ao marcar a distância e aperta o jab com o verhand e o bloco. Então faz isso aqui, ó. Esse é esse um, né? Um, dois, volta. Então ele levanta o meu pulmão, só ele não sabe. Avança o meu pulmão, abre aqui na primeira e aperta o meu pulmão. Avança na segunda. Se você não jab, você vai dar um, vai dar um, vai dar um pulmão e avança. Então, lui, ele levanta o meu pulmão, ele levanta o meu pulmão e quando ele vai, ele levanta o meu pulmão. Lá ele avança, lá já. Então vai ser esse aqui um pulmão, vai ser um, dois. Não que voa lá e vamos voar. Vai pra galera. Um, dois, volta. Um, dois. Se esse sobrevore pegar... ... ... ... ... ... ... ... Eu juro, eu vou pedir a resta, bom, a mesma altura, dentro do olho, que mora ali. Primeiro, mais um minuto. Tô. 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 Vai devagar. Você puxa o braço e passa. Não muito devagar, mas muito rápido. Tô. 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 Então, geralmente quando você ataca o seu adversário, você vai para trás. Normalmente, quando eu ir com o Mansa Batakir, se é normal que o Moage marcha em R.E.A. Então, nessa você já faz aqui o 1, 2 e já faz o chute. Já entra em R.E.A. Entendeu? Então, é... Não fica muito perto. Dá para dar o chute daqui, mas fica muito difícil. Vai ser esse aqui, ó. Então, o rosto do ar. No chute. Ele é formado. Ele é formado. Ele é formado. Olha, para frente, olha. Então, o que afeta se amomando, o alafante voando. O importante é que ele está recebendo, quando faz o zofo, dá um passinho para trás. Em três anos portanto, aquele mon adversário, conforme eu comecei a ver, ele marcha em R.E.A.A. Quando sai de ela plástico para o ramo que ela adianta. Se eu fizer só o soco aqui, se não dá, não tem que mudar o chute. É, mas se ela faz entre o infelibro, ele pode marchar na R.E.A.A. E na pala plástica. Por voar em R.E.A.A. Então, faz aqui mesmo. Livro do plexo. É, quem consegue fazer tudo no rosto, faz no rosto. Aqui a R.E.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Você fica o saco nas mãos, você puxa. O lugar que ele é alapã, ele tem um pequeno cu de baçã. Ele é um pequeno cu de baçã. Ele é um pequeno cu de baçã. Ele é um pequeno cu de baçã. Quando você vai arrancar, ele tem um pequeno cu de baçã. Um pouquinho só. Eu vou nessa, aqui nessa, com muita coisa. Já uma cor formação. O que é que a fé é que tem um forte do bloco que vem nessa pele, é uma chance complexa. Um, dois, três, três, quatro. Então, a chance completa é que você gosta do ato ou o clinch, ou pelo dia que você luta com o Plex Pulse com o gosto, e o músculo é virado com o... Não, 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 não. Ok, Don Quim, vou ver, não soltão. Vai. Os dois, o ar, clinch, flex pulse, e a pré. Aí você joga essa aqui para cima, como se fosse na roda de joelha. Don Quimago, o Felipe Nerkutinho, vou dar o primeiro. Conto o Robiano, na oferta você consultou o EGT no portão, a reta é o melhor, vai. E chance.